Nas madrugadas frias pensamento suicida Peguei na caneta a única saída que eu tinha Já me disseram que minhas músicas salvaram vidas Desculpa, mas essa que eu fiz pra salvar minha Irmão, ainda que eu diga que não A verdade é que me preocupo demais com a sua opinião E sofro demais se tiver rejeição Posso parecer forte com as minhas palavras Por isso eu tô fraco, admito Se alguém fala bem, quase nunca acredito Se alguém fala mal, levo do coração Preciso aprender a lidar com essa fonte Que eu me enlouqueço, sou medo de uma bala na minha cabeça Não, tento organizar meus neurônios Logo eu que dizia fazer feat com Deus Hoje faço feat com os meus demônios Lembro da frase que o Brau falou Jesus chorou Hoje a inquilina da dor me visitou Mas como meu avô dizia As rugas também moram nos sorrisos E as lágrimas também molham nos olhos da alegria Minha maior tristeza seria Se a tristeza me abandonasse um dia Me deixasse órfão da poesia Antes da sua companhia Do que andar de alma vazia Que o poeta só caneta se tiver melancolia E se Deus me fez assim Não me resta outra escolha Cabe a mim botar na folha O que Deus botou em mim Vejo a dor como um presente Vivo a com intensidade Pois o céu canta mais alto Em dia de tempestade Preciso falar tudo o que eu quero falar Que amanhã eu já nem sei se eu tô aqui Se alguém me escutar Esse som é pra avisar Que eu vi as trevas Mas sobrevivi Preciso falar tudo o que eu quero falar Que amanhã eu já nem sei se eu tô aqui Se alguém me escutar Esse som é pra avisar Que eu vi as trevas Mas sobrevivi Tem dias que eu penso em parar com tudo E ficar em paz Já não aguento mais Será que vale lutar pelos ideais? Vai brasa Segue em frente Sem olhar pra trás Afinal você quer ser famoso Ou quer ser o melhor no que cê faz Quando comecei a rimar Eu sonhava em mudar o mundo Devolver um pouco do privilégio Que a vida me deu Hoje já nem sei se sonhei demais Ou se lá no fundo Eu só tô tomando espaço De alguém que precisa bem mais que eu Se eu não fizesse rap Ia fazer o que? Sei lá Mas não precisa ser muito esperto Pra saber que a verdade é que A nossa sociedade já foi desenhada Pra um cara que nem eu dá certo É fácil fazer rap assim Vindo de onde eu vim Se a televisão me fala assim Se a polícia não me faz um boletim Se no fim Os cara que morrem confundido com bandido Nunca são iguais a mim Eu sou inteiro de um passado Que eu não posso fugir Eu não escolhi Mas pelo menos o rap me fez evoluir Desconstruir Acessar lugares e ideias Que sozinho eu não ia conseguir E o que a sociedade separou Eu vi o rap unir Numa estação de metrô Ali numa roda de free E foi aí que eu parei pra refletir Pô, imagina se o Brasil todo fosse igual a isso aqui Talvez isso seja só mais uma utopia que o rap me fez crer É, uma utopia que nunca vai chegar a ser Mas quer saber? Só porque um sonho é impossível Isso não é motivo pra não querer Seja você a mudança que você quer ver E se meu sonho morrer Espero que ele ganhe asa E possa renascer no coração de outro moleque Que um dia escutou meu rap E sonhou o mesmo sonho que o Fábio Braza Preciso falar tudo o que eu quero falar Que amanhã eu já nem sei se eu tô aqui Se alguém me escutar Esse som é pra avisar Que eu vi as trevas vai sobreviver Preciso falar tudo o que eu quero falar Que amanhã eu já nem sei se eu tô aqui Se alguém me escutar Esse som é pra avisar Que eu vi as trevas vai sobreviver Me ajude, sozinho eu penso merda pra caralho Pensamentos mal vem, pensamentos bons vai Me ajude, sozinho eu penso merda pra caralho